Um crime chocou a cidade de Ipatinga na noite da última sexta-feira. Um homem de 39 anos foi assassinado a pauladas. No meio da rua. No meio da rua nada, né? No meio da avenida Juscelino Kubitschek, que é no bairro Jardim Panorama. É. Olha só! E com fluxo de veículo normal, né? Câmeras de segurança, como a gente percebe aí, registraram toda essa ação criminosa. A reportagem está aqui, pode balançar. As imagens são impressionantes. Elas mostram o exato momento em que Pedro Alves dos Santos, de 39 anos, é morto a pauladas. O suspeito é este de blusa amarela que atravessa a avenida com um pedaço de madeira na mão. Ele se aproxima da vítima e a golpeia várias vezes. O homem se afasta, tenta se esquivar dos golpes, não consegue e cai. Repare que mesmo assim, o suspeito ainda continua as agressões. Na sequência, outro homem se aproxima. Parece tentar conversar com o suspeito, que novamente golpeia a vítima e depois vai embora. O crime aconteceu neste local. O suspeito foi preso em seguida e disse que não sabia que a vítima havia morrido. A polícia, ele contou que achava que seria roubado e que, por isso, ele e a vítima entraram em uma discussão. O suspeito contou também que pegou um pedaço de madeira e desferiu uma paulada na vítima e negou que tenham sido vários golpes. A versão apresentada pelo suspeito contraria as imagens das câmeras de segurança. O pedaço de madeira foi deixado na cena do crime e apreendido pela polícia. Nas imagens, a gente percebe alguma parlamentação entre os dois e aí se iniciam as agressões. A vítima continua indo em direção ao seu agressor. A gente acredita que possivelmente é até para cessar essa ação ou pela impossibilidade de fuga. Talvez o cidadão não estivesse na sua condição física adequada para sair dali. Mas o que a gente percebe é a vontade do agente criminoso que, depois mesmo da vítima caída ao solo, ele continua golpeando essa vítima, causando, infelizmente, a morte da vítima. O suspeito é um jovem de 18 anos com diversas passagens pela polícia. Ele foi preso a 3 quilômetros do local do crime. Ele ainda estava com as roupas usadas no momento das agressões. Segundo a polícia, o jovem contou que estava sendo perseguido pela vítima e que o agrediu para se defender. As informações sobre o que levaram à motivação desse fato são muito controversas. A gente percebe pelas imagens que houve um desentendimento entre os dois. Ambos discutiram-se, gritaram um com o outro e aí o autor desferiu alguns golpes, ferindo fatalmente a vítima. O autor, ao ser localizado e abordado, alega que estaria sendo perseguido pela vítima. Fato esse que, apesar de narrado no boletim de ocorrência, a gente não acredita muito. A polícia usa ali a experiência chamada tirocínio para tentar apurar a verdade nas palavras. A versão do autor que foi preso é importante, ali no Redes, no boletim policial, que depois vai ser encaminhado para a polícia civil. No caso, aí já foi. E aí o delegado é que vai ouvi-lo novamente. Vai examinar as imagens, vai ouvir alguém que estava perto, que tenha testemunhado. Alguém que saiba de algum entrave entre os dois, autor e vítima. E depois o delegado, então, vai formalizar, vai fazer um relatório, vai mandar isso lá para a justiça. E lá o Ministério Público vai, então, ofertar a denúncia. No mínimo, aí, é recurso que dificultou a defesa da vítima, é meio cruel, né? Porque a legítima defesa, ela está prevista na lei, né? Mas essa legítima defesa, ela tem um limite. Esse excesso cometido pelo autor, na medida que ele vai ali dando pancada, dando pancada, dando pancada, com a vítima sem condição de reagir, aí a lei já vai tratar diferente, né? É, vamos aguardar o desdobramento disso aí. Que coisa, né? Segundo o crime que a gente narra aqui, hoje já, né, já não, envolvendo um negócio de paulada, né? O outro foi um feminicídio, né? Quer dizer, a pessoa fala assim, arma de fogo. Arma de fogo, nada, rapaz. A gente quer matar o outro, tem gente que mata olhando. Tem gente que mata olhando, olho gordo. Seca a pessoa, a pessoa cai na rua sozinha. Morreu de quê? Teve infarto, foi nada, foi o olho grande que fez a pessoa cair. Aí pega um pedaço de pau e vai dando paulada, vai dando paulada. A imagem mostra, ó. E provavelmente a vítima, à medida que vai tomando a paulada, vai pedindo misericórdia, né? Para, para, fulano, para, fulano. Eu não vou te perseguir mais, não. Se é que tava perseguindo, né? E o sujeito continua lá, até acabar. Enquanto não houve mais nenhum gemido, aí sai. E vai andando normal, pela rua. Nós estamos falando de uma avenida importante, né? É. O que é isso?